salve salve pessoas lindas do bem seja todo mundo bem-vindo eu sou marcos montenegro e estamos seguindo aqui com esses vídeos nessa semana que a gente está falando sobre o tema de ser um high performance na fotografia e no audiovisual no mercado profissional das imagens está o que eu quero falar pra vocês aqui hoje nesse vídeo de hoje que o photoshop e o lightroom não é diferencial não é porque você vai saber photoshop light ou você vai saber uma puta finalização de pele que você vai ser diferenciado no mercado vai alcançar o sucesso e a high performance na sua profissão não vai ser porque isso é básico só o mínimo a gente identifica cada vez mais que as pessoas tendem a buscar puramente a estética na imagem e aí procuram conhecimentos como photoshop e lightroom de uma forma assim avassaladora não é uma onda de pessoas querendo consumir photoshop lightroom e olha só esse conhecimento é fundamental isso é o mínimo que você tem que ter assim como controlar a luz no diafragma no obturador e no iso saber o light não saber o photoshop vocês têm que saber disso isso não é né questão a se discutir aqui porém o que eu vejo essas pessoas fazendo aquele tratamento pesado contrastado de pele absurda aquelas fotos lindas né super estéticas porém é que nem música de forró é tudo igual é tudo igual o tratamento está sendo cada vez mais igual a finalização das fotos está sendo cada vez mais igual a pele está sendo cada vez mais igual então é tudo igual a gente vem conversando desde o começo da semana sobre questões de crença valores posturas hábitos dos profissionais de hoje e do que está acontecendo aí dessa propagação de informações é super equivocadas né e pessoas não preparadas ensinar fotografia e também devido ao medo que a gente tem com essa quantidade de informação equivocada de pseudos professores que só querem ganhar dinheiro ensinando a fotografia de uma forma completamente errada levando muitas pessoas a um caminho aí sem volta tá e é como protesto a esse bando de panacas ensinando fotografia de forma errada que a gente está aqui querendo que você saia dessa multidão de pessoas e se destaque e alcance todos os seus objetivos o tema de hoje né é algo que a gente é consegue observar diariamente tanto na nossa comunicação dos nossos canais digitais nossos perfis né a interatividade que as pessoas têm com a comunicação que a gente coloca lá e assim também com tudo que a gente observa com os nossos estudos dentro do marketing digital tá isso claro voltado ao mercado da imagem mercado da fotografia se você quer ser um super cara trabalhe outros valores conhecimento outro nicho de especialidades porque o retouch já existe um cara que só faz retouch você fotógrafo legal saber sobre photoshop sobre lightroom mas isso não vai fazer você ser um super fotógrafo me desculpa aí tá certo isso é obrigação todo saber disso beleza o que eu acredito e o que eu observei em todos os meus relacionamentos com super fotógrafos que eu trabalho já trabalhei com os maiores fotógrafos de moda do brasil já trabalhei com os maiores professores de fotografia do brasil né eu trabalho em várias áreas diferentes tanto na área do institucional da imagem como na área da docência da imagem e toda essa experiência que eu tenho com todas essas personalidades e pessoas maravilhosas me faz ter a certeza de que o grande diferencial é o seu propósito é o seu objetivo é o seu desejo que você quer um planejamento estratégico de marketing em qualquer planejamento estratégico seria a missão a visão e os valores pra mim isso é o que faz um fotógrafo ser high performance quando ele define uma grande missão quando ele define uma grande visão e quando ele está baseado né o seu caráter em grandes valores não é o photoshop então se for para estudar se for para se dedicar e autoconhecer ou photoshop lightroom ou a você mesmo que você quer para com o mundo para com a fotografia para com você eu ficaria com um segundo aqui beleza então vamos junto rapaziada amanhã tem mais vídeo mais discussão comenta aqui pra mim o que vocês estão achando é desse conteúdo dessas trocas de idéia e sabadão a gente vai aqui ao vivo junto com vocês quero vocês participando da nossa live trocando idéias sobre fotógrafo e vídeo maker high performance um beijo na alma e muita luz e aí